Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Somente crer Somente crer Tudo é paz e fé Somente crer Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os sete olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Somente crer Somente crer Ei, de gozar, afinal Quando eu, com Jesus, me encontrar No reino celestial Que graça real eficaz A qual me otorgou plena paz Persegue meu bom Salvador Me dispensou Me dispensou Com amor Paz, paz Sim, paz Ei, de gozar Ei, de gozar Ei, de gozar Afinal Quando eu, com Jesus, me encontrar No reino celestial Em Cristo há perfeito perdão Há nele real salvação Há nele real salvação Há nele também esta paz Que agora me satisfaz Que agora me satisfaz Paz, paz Paz Sim, paz Ei, de gozar Afinal Quando eu, com Jesus, me encontrar No reino celestial No reino celestial O desprezo das coisas pequenas resulta em perda das coisas grandes. É de uma pequenininha semente que nós obtemos, às vezes, uma grande árvore. A semente é possuir aquela grande árvore potencialmente. Agora, ouvintes amados, já fizemos com isto uma plataforma. Já fizemos com isto um fundamento sobre o qual nós podemos edificar a nossa fé. As escrituras citadas na abertura desta programação são estas escritas em Zacarias capítulo 4. Por que quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os sete olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Você olha este grande edifício. Você olha esta bela casa. e pensa um pouquinho no valor do prumo. O prumo não é muito grande. O prumo é tão pequeno que cabe na mão do pedreiro. Mas veja o valor do prumo na construção de um grande edifício. Veja o valor de dois pequenos olhos em um grande corpo. Vamos pensando assim E aí então nós vamos atinar com o que o profeta está perguntando Por que quem despreza o dia das coisas pequenas? Em outras palavras ele está dizendo Quem despreza as coisas pequenas? Nunca poderá se alegrar com grandes coisas. Mesmo pelo prisma material, natural nós estamos vendo aí os homens a humanidade de um modo em geral insatisfeita. Não há salário que chega. Não há dinheiro que chega. Não há posição que chega. Não há nada que possa fazer o povo se alegrar. Inventam lenitivos de todas as formas. Mas quando termina o carnaval quando termina o jogo quando termina a novela a desgraça é a mesma e por que não afirmarmos maior pior A alegria de quem se alegra com as coisas pequenas é uma alegria que é produzida pelo Espírito de Deus e isto tem muito a ver com o mistério de Deus revelado pelo sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10 capítulo 10 versículo 7 pois se trata de um regozijo no sofrimento um regozijo nas lutas alegria nas lutas prazer porque é uma coisa pequena na verdade mas que nos mostra grandes coisas de Deus não grandes coisas do mundo vocês tem que saber de uma coisa que Jesus foi tentado em tudo e nenhum homem depois de Jesus Cristo foi tentado como Jesus Cristo o homem mais tentado que possa existir no mundo depois de Jesus Cristo ele não é tentado mais do que por uma mulher do que por uma fortuna incalculável mas tudo tudo que possa tentar um homem depois de Jesus Cristo ainda não é uma milésima parte do que Satanás ofereceu para Jesus lá no monte da tentação ele ofereceu todo o reino político, religioso financeiro, social tudo o que você possa pensar na terra não é apenas tantas fazendas ali e tantas casas aqui numa grande cidade e tantos edifícios não todo o ouro toda a prata que existe na terra tudo, tudo bom, então aí está a coisa isto não faria um homem feliz isto não faria uma mulher feliz não, eles não estão se alegrando eles não se alegram de aula eles não têm espíritos alegres ninguém pode ter alegria do Espírito Santo a menos que tenha o Espírito Santo e se a alegria não é a do Espírito Santo ela é passageira efêmera ela não permanece portanto e vamos repetir mais uma vez o desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas desprezar não reconhecer o que está ali na manjedoura em Belém naquele momento em que Jesus nasceu ora o desprezo daquela coisa pequena daquela coisa tão desprezível tão humilde não significava outra coisa sem a perda da maior coisa do maior prêmio do maior presente que já foi dado à Terra mas ali estava uma coisa tão pequena tão humilde está de acordo ou não está? isto é verdade ou não é? desprezando aquela coisa tão pequena desprezando aquele homem tão humilde que vinha fora dos canais da tradição religiosa social do dia todo mundo estava desprezando o maior reino de todos os tempos o reino eterno quando você despreza a mensagem quando você despreza o mensageiro disse Jesus você está desprezando a ele e quem despreza a ele a Jesus Cristo está desprezando o reino eterno a vida eterna nós estamos vendo aí homens morrendo de uma hora para outra câncer desastre coisas tremendas acontecendo e homens que possuem tantas coisas tão grandes coisas não tem esperança não podem de maneira alguma pensarem com tranquilidade a cerca da vida eterna do reino eterno porque tem escolhido a estrada larga caminho fácil cujo fim é a perdição um homem que morre sem Cristo ele vai para a quinta dimensão e a quinta dimensão é um pesadelo ele não pode chegar onde sua alma desejaria chegar então mas também não pode retornar aguardando nesse pesadelo nesse estado de espírito o dia do juízo ó meus amados as coisas grandes da terra encobrem do homem natural as grandes coisas dos céus vale a pena repetirmos aquilo do homem prostrado diante de uma grande árvore numa floresta mas quando ele abre seus olhos ele não pode ver nada mais do que um tronco na sua frente ele não pode ver a floresta ele não pode ver toda a floresta porque tem uma grande árvore na sua frente os homens naturais não podem ver o reino de Deus como aquilo que deve ser buscado em primeiro lugar porque há uma grande árvore na frente destes olhos olhos naturais que só buscam as coisas naturais por isso não podem enxergar as espirituais o reino de Deus é sobre todo o reino que já existiu na terra em todas as eras é maior sim o que está no mensageio no olho de Deus sete olhos do Senhor o olho é pequeno para um Deus tão grande para um corpo tão grande para um infinito deste vir um mensageiro em cada era da igreja é tão pequeno mas maior é o que está conosco do que o que está com eles é uma expressão escriturística é uma expressão de guerreiros de Deus na hora em que seus inimigos se apresentavam muito maiores do que eles como na hora que um Golias se apresentou diante de Israel que por sua vez sendo tão grande tendo armaduras não pôde fazer nada mas um Davi pequeno porque desprezar a pequena pedra é ela que tem o endereço certo porque desprezar a pequena mensagem o homem é simples o homem é humilde não olhe para as grandes coisas aquilo que o homem chama de grande Deus chama de pequeno lá estava num gadareno endemoniado dois mil demônios ou mais mas ali estava um homem só com muito mais poder o Senhor Jesus Cristo expulsando dois mil demônios ali ali estava um Daniel tão simples tão humilde numa grande Babilônia mas havia nele um Deus que trancava a boca dos leões você deve pensar mais uma vez nisto aqui o desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas fixe isto no seu coração e se você algum dia tem abraçado a mensagem de Deus mesmo vendo que ela é tão pequena manifestada de uma maneira tão humilde você sente você confia você rejuvila você tem regozijo você tem alegria pelas grandes coisas que ela nos mostra que esse pequeno olho nos mostra é o sétimo olho de Deus daqueles sete que Zorobabel viu daqueles sete olhos do cordeio que João viu em Apocalipse capítulo 5 aqui está o último é pequeno mas através de um olho você pode ver horizontes tão lindos você pode ver coisas maravilhosas shows celestiais muito mais do que num teatro muito mais do que num cinema numa tarde linda cujo crepúsculo convida o homem para olhar para cima você pode ver o espetáculo um show muito maior os céus manifestam a glória de Deus o firmamento anuncia as obras de suas mãos você vê todo esse céu estrelado numa noite luarada numa noite escura você pode olhar para cima agora ver nuvens ver árvores ver montanhas através através de que desta grande cabeça que você tem não através de dois pequenos olhos o que seria de você se perdesse agora os seus olhos mas eles são tão pequenos em relação ao meu corpo para que isso no meu corpo a maior maravilha que existe é visão e visão para ver as coisas de Deus porque elas são tão pequenas tão pequenininhas elas estão na manjedoura as coisas de Deus estão montadas em um jumentinho as coisas de Deus estão escondidas aos sábios entendidos reveladas aos pequeninos e o desprezo que o homem tem dedicado a essas pequenas coisas de Deus tem resultado na perda das grandes coisas espirituais perda do pudor perda do caráter perda da vida perda da salvação a perda dessas coisas tudo que o homem poderia ter eternamente se perde para ele por causa do desprezo das coisas pequenas não busque Deus fora do seu caminho o caminho de Deus o caminho da glória o caminho do céu é Jesus Cristo o caminho e a verdade assim disse Jesus ninguém vem ao paz senão por mim disse-lhe Jesus eu sou o caminho eu sou o caminho e a verdade a vida ninguém vem ao pai senão por mim se vós me conhecesseis a mim também conheceriais a meu pai e já desde agora o conheceis e o tem desvisto o caminho para o céu é Jesus o caminho o caminho diga no seu coração com Deus que conhece até mesmo seus pensamentos Senhor não me deixe sem ver a coisa pequena deste século o olho de Deus o olho do Senhor a mensagem do Senhor nesta era em nome de Jesus Cristo amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte cep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta Goiânia Goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo Jesus me guia no caminho desta vida Jesus Jesus me guia no caminho desta vida apesar de pequenino Jesus me valerá Jesus me guia Jesus me guia no caminho nos momentos nos momentos de tristeza e de sabores eu confio em meu Jesus e dou louvores mesmo tão fraquinho Jesus me guia Jesus me guia Jesus me guia Jesus me guia no caminho Jesus me guia Jesus me guia Jesus me guia Jesus me guia no caminho O que andas pela vida solução Com problemas sem prazer, só há pecados O que vives noite e dia a sofrer Cristo salva, basta a ti somente crer Vem, vem, ó pecador Eis o teu Senhor pronto a te salvar Vem, vem, ó bom Jesus Ele é sua cruz, dá de libertar Vem, vem, ó bom Jesus Sendo Cristo sábio, guia e amparador Deixa o mundo e venha a ele Se tu podes neste dia resolver A seguir Para sempre em teu viver Vem, vem, ó pecador Eis o teu Senhor pronto a te salvar Vem, vem, ó bom Jesus Ele é sua cruz Pra te libertar Vem, vem, ó bom Jesus Vem, vem, ó bom Jesus Vem, vem, ó bom Jesus O que é isso?